Olá meus amigos do YouTube, sejam bem vindos novamente ao nosso humilde canal e aqui estamos com ele, o Antigo 5X Pro Hybrid temos aqui a chave que parece um isqueiro e segurando o botão de travamento temos a partir da distância aí está, a versão híbrida do modelo como já é bem conhecido, tem freios a disco nas quatro rodas a supensão traseira é independente aqui embaixo fica o conjunto híbrido, ou melhor, dentro do porta-malas agora dá para a gente chegar daqui bem, aqui temos o consumo do inmetro, está bem estranho 11 na cidade e também praticamente 11 na estrada os números da Caoa Sherry são 11,6 pontos por litro consumo combinado com etanol e 16,2 pontos por litro também consumo combinado com gasolina aqui temos a chave por presença os espelhos contam com rebatimento somos muito bem recebidos, como todo o carro da Caoa Sherry acabamento de primeira e vocês já puderam ver o banco do motorista com comandos elétricos tudo aqui é macio aí temos ajuste elétrico couro sintético, mas de um material muito agradável o teto panorâmico com uma luz indireta, que não vai dar para mostrar agora por causa da iluminação do dia interior bonito, agora tem um desenho novo que lembra muito do Tiggo 7 e também do Tiggo 8 todos da linha Pro partida por botão temos o painel do instrumento digital aqui o ar condicionado o ar condicionado automático de duas zonas que tem comandos tanto pela multimídia como pela central aqui e agora temos acesso às câmeras do carro que tem visão 360 que tem visão 360 graus olha só, abrindo a porta ele já cruza ali na central também mostra na central multimídia fechando ela, mesma coisa temos a visão dianteira, câmera traseira e agora vou mostrar para vocês dando pisca para a direita ele automaticamente mostra a câmera do espelho direito e se fizer para a esquerda também ele vai mostrar as imagens da câmera da esquerda o acabamento é muito agradável gosto muito do interior dessa linda color share tudo aqui é macio aqui temos o câmbio em formato de joystick freio de estacionamento eletrônico carregador de celular sem fio detalhe em prata o painel, o console central é em dois andares aqui nós temos tomadas para carregamento do celular e também uma tomada 12 volts ao centro temos aqui um grande porto de objetos que é refrigerado também é possível colocar um líquido aqui ele vai manter a temperatura porque ele é uma extensão do ar condicionado olha, tem um bom espaço tudo emborrachado material macio do primeiro os bancos são bem largos temos regulagem de altura dos cintos alça de segurança no teto aqui eu tentei mostrar a iluminação indireta mas não teve como é aqui temos para-sol com espelho e capinha só não conta com iluminação porta-óculos também não tem iluminação o espelho é dia e noite não é fotocrômico aqui temos a iluminação interna e através desses botões nós comandamos a cortina o teto panorâmico o teto é amplo mas ele começa bem atrás o motorista quase não quem está na frente quase não aproveita muito desse teto é mais para quem vai atrás aqui temos faróis com função automática no limpador não encontrei essa informação rádio multimídia o melhor volante multifuncional com ajuste de altura e também de profundidade aqui nós podemos desligar o controle de tração também o assistente de descidas em rampa e aqui temos a regulagem elétrica da altura do facho do farol essa parte aqui é em plástico mas acima tudo é macio acabamento muito agradável da linha do Tiggo 5X e aqui nós temos a versão Pro híbrida lembrando que isso aqui é um híbrido leve a iluminação indireta que tem um arco-íris de cores pode ser alterado pela central multimídia naquela tela de 10 polegadas mas como eu estava falando é um sistema híbrido leve ou seja não tem motor elétrico mas um sistema que vai no lugar do alternador e acaba mantendo o carro principalmente em altas velocidades na estrada o que acaba gerando economia de combustível é como se você lembra muito a antiga banguela que a gente falava aqui na parte traseira também muito conforto temos porta revistas dos dois lados aqui também com uma tomadinha USB e saída de ar-condicionado o espaço traseiro lembra muito o do Jeep Renegade um pouco melhor seria mais para um Volkswagen T-Cross o espaço aqui é ok e claro tudo muito bem construído tudo muito agradável ao toque se percebe que a Kawa Sherry se preocupa muito na parte de acabamento agora temos aí a traseira do 5X vamos ligar a parte de iluminação para a gente poder ver as antennas acesas dos seus LEDs as piscas também e aí está a folhinha indicando que se trata da versão híbrida está fabricado no Brasil abrindo a tampa do porta-malas podemos ver que ele é iluminado temos aqui alguns ganchinhos aqui embaixo temos o step temporário dentro dele temos todo o sistema híbrido da bateria híbrida desse carro então eu até tentei gravar ali mas não tem como a gente enxergar muito o step é bem fininho esse aqui realmente é o step de moto acho que 125 largura dele alguma coisa assim e aqui dentro fica o sistema bateria híbrida vai dar para dar uma olhada melhor porta-malas de um bom espaço para o quarto do carro as saídas de escape são falsas vocês podem ver apenas questões estéticas e passando para a lateral o passageiro não tem ajustes está aí a iluminação indireta que é o contraste com o porta-luvas que não tem iluminação mas tem uma queda suave aqui a tomadinha 12 volts dá para ver melhor agora a área emborrachada não se pode pôr o tablet celular e assim por diante visualmente não muda muita coisa o Tigo 5x que já mudou várias vezes principalmente seu irmão maior Tigo 7 já teve várias mudanças agora vamos poder ter acesso ao motor 1.5 turbo flex eu falei que a motorização elétrica ela não traciona as rodas em nenhum momento temos aqui um sistema híbrido leve que ajuda a melhorar o consumo combustível então são até 160 cavalos de potência 25,5 kg de torque esse carro que vem com rodas de aro 18 polegadas um câmbio automático com CVT com 9 marchas simuladas ah estou esquecendo o preço nessa cor são 171.590 reais 171.590 reais nesse cinza metálico obrigado por você que assistiu até aqui abraços e até a próxima o início do大家都 no 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 Obrigado.